Hoje nós vamos falar sobre microbiota, ou seja, se você está com problema na sua microbiota, isso seria uma desbiose intestinal, uma desordem. Primeiro vamos voltar um pouquinho e entender o que é uma microbiota. Nutri, me fala o que é uma microbiota. Microbiota é justamente um ambiente, um ecossistema, onde tem organismos vivos. O que nós queremos falar são as bactérias. E nós queremos que tenha mais bactérias boas, porque são elas que vão auxiliar o processo de digestão. E assim é melhor absorção nutricional, distribuição das vitaminas, minerais, aminoácidos pelo seu corpo. Os nutrientes te auxiliando na formação hormonal, te auxiliando na distribuição das vitaminas para que você não tenha uma anemia, ou por exemplo, mesmo uma queda capilar, ou ainda uma obesidade. Então, como que nós sabemos se nós temos uma desbiose ou como resolver o quadro da desbiose? E o que é uma desbiose? Desbiose intestinal é uma desordem no seu intestino. E se você tem uma desordem no seu intestino, se o seu intestino está com mais bactérias ruins do que bactérias boas, vamos ter uma dificuldade no processo de digestão e absorção nutricional. Nesse caso, vai prejudicar muito o que era para melhorar. Formação hormonal? Vai ficar ruim. Estrógeno, progesterona? Ruim. A mulher vai se sentir fraca, vai se sentir desanimada, vai se sentir sem energia, com fadiga. Então, o que nós precisamos arrumar? Arrumar o seu intestino, arrumar o seu microbiota para não ter uma desbiose, não ter problema numa queda capilar, numa unha fraca, com mais rugas. Tudo isso está relacionado, sim, a um intestino saudável. Então, a gente quer um intestino saudável, ok? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Nutri Vanessa Galdiano, nutricionista e fitoterapeuta, especialista no uso do poder medicinal dos alimentos. E te ensino aqui nesse canal a ter o melhor tipo de reeducação alimentar que você poderia ter, utilizando chás, sucos, shakes, alimentação natural, utilizando frutas, hortaliças, sementes, grãos, aprendendo-se a alimentar de uma forma saudável, sem ficar aí preocupada se está ou não aumentando o peso, se está ou não escolhendo os alimentos corretos. Eu vou te ensinar. E hoje nós vamos falar do quê? Do seu intestino. E esse canal é focado na saúde da mulher. Por quê? Porque eu quero organizar os seus hormônios de forma 100% natural. Aumentar a sua libido, a sua disposição, a sua energia. Então, se você está precisando melhorar, por exemplo, Nutri, estou com esteatose hepática, estou com gordura no fígado, será que a microbiota está aí junto prejudicando? Provavelmente. Nutri, estou com resistência à insulina ou estou com diabetes tipo 2, será que essa microbiota está me prejudicando? Provavelmente deve estar com uma desbiose, uma desordem intestinal. Nutri, estou com obesidade, estou com sobrepeso. Meu intestino pode estar sendo aí, está prejudicando a absorção? Pode. Nutri, eu tenho artrite reumatoide. Nutri, eu tenho artrite. Nutri, eu tenho artrose. Nutri, eu tenho lúpus. Será que eu vou ter um problema com uma desbiose? Provavelmente, que a gente vai falar em relação de medicação. Então, sim, as patologias atuais, como o lipedema, como pressão alta, uma pessoa hipertensa, são pessoas que são prováveis, candidatas a ter uma desbiose. Mas, sim, deixa eu te falar uma coisa muito boa. Normalmente, nós tratamos a desbiose 100% de forma natural. Organizamos o seu intestino. Isso não é bom? Gente, isso é bom demais. Na verdade, eu quero te ajudar a organizar esse intestino como realmente eu, Vanessa Gaudiana, organiza o meu, que sou portadora de artrite reumatoide. Então, vamos lá. Deixa eu me falar um pouquinho mais em relação a essa desbiose que pode estar causando essa desordem nutricional no seu organismo. A desbiose, como já foi dito, é uma desordem no seu intestino que prejudica a absorção de nutrientes e a distribuição dos mesmos. Então, nós precisamos estar com o nosso intestino com nota 10. E nós conseguimos ver se nós temos um problema? Quanto as fezes não são pastosas ou elas são muito endurecidas, tipo cabitinho ou líquidas, tipo quase uma diarreia. Quando você fica dias sem ir ao banheiro, nossa, nutri, eu tô, ó, eu fico 3, 4 dias sem ir ao banheiro. Então, sim, você precisa prestar muita atenção se você não está com uma desbiose, uma desordem intestinal. Então, sim, a gente precisa verificar isso, porque provavelmente você está. Não é normal você estar com uma desbiose, ou melhor, ficar 3, 4 dias sem ir ao banheiro. Você tem que ir ao banheiro todos os dias, de preferência, mais do que uma vez ao dia. Mas, pelo menos todos os dias você precisa ir. O que causa, normalmente, um problema intestinal, uma desbiose, é ou excesso de proteína, ou excesso de gordura, alimentos sem fibras, alimentos de carboidrato simples, que vem realmente prender o seu intestino e prejudicar a ida ao banheiro. Então, exemplo, uma pessoa que fica tomando muitos suplementos, uma carga muito grande de proteína, pode ser uma pessoa que seja aí uma candidata para ter um provável, uma provável desbiose? Sim, provavelmente seja assim. Porque o excesso de proteína prejudica demais o nosso intestino. A proteína tem que estar distribuída ao longo do nosso dia, nas três refeições. E não ter uma sobrecarga em uma refeição, porque o seu organismo nem vai armazenar essa proteína. Então, vai ter uma sobrecarga, tá bom? Excesso de gordura também acaba prejudicando muito o nosso organismo. Principalmente gorduras que não são gorduras insaturadas, ou seja, gorduras que não são saudáveis, frituras, né? Imagina uma gordura trans ou uma gordura hidrogenada. O seu intestino não vai nem conseguir fazer direito, né? Todo o processo de digestão para eliminar essa gordura. E aí, ó, fica te prejudicando aí no seu intestino. O carboidrato simples, isso mesmo. Carboidrato simples, como pão, macarrão, que não tem nada de fibra, vai prejudicar muito. E você vai ficar dias sem ir no banheiro e você vai começar a perceber que você está com gases, flatulências e são muito fedidas. E isso mesmo já está dando um sinal aí, num sintoma no seu caso, que você vai identificar, que sim, não está certo. Então, fica atento aí. Muitos gases e fedidinhos, está errado também, tá bom? Outro processo que pode alterar muito o seu intestino, que é muito normal, são os remédios, os fármacos. Os fármacos, eles acabam alterando o nosso intestino. Então, se você toma algum remédio para artrite hematóide, lipedema, artrose, lúpus, gota. Se você toma, às vezes, uma suplementação hormonal para organizar os seus hormônios, provavelmente você deve ter, sim, uma desbiose. Porque, querendo ou não, é uma carga de algum princípio ativo para dar uma melhorada, uma organizada ou em alguma patologia ou algum desequilíbrio. Então, os fármacos, eles acabam sendo grandes vilões para o nosso intestino. Para que você, para que não prejudique, né? O seu organismo, o remédio que você toma, a sua alimentação, ela tem que ser muito boa. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. Qual a alimentação para você sair desse quadro de desbiose? Bem, primeiro processo. Eu gosto das sementes. Nós utilizamos muitas sementes. Chia, linhaça, quinoa, gergelim, castanha do Pará, nozes, amêndoas, macadâmias, amendoim, feijões. Daí vamos nos leguminosos. Amendoim, feijões, grão de bico, soja, tá bom? Lentilha, ervilha. Também poderíamos falar dos cereais, como arroz integral. Ótimo. Ou flocos de aveia. Muito bom. Flocos de cevada. Ótimo. Germem de trigo. Excelente. As frutas, que são ótimas, como, por exemplo, também poderíamos estar falando das frutas com mais vitamina C, que aumenta a quantidade da proteção do nosso sistema imunológico e ainda a produção de colágeno. Então, utilizar limão, laranja, acerola, são ótimos numa água saborizada. Ou mesmo frutas mais fibrosas, como a maçã. Imagina uma fruta ótima para organizar a sua microbiota, a maçã. Ela é excelente. Mas também poderíamos falar da manga, poderíamos falar do pêssego, da melancia. Claro que cada fruta, você tem que entender se você tem uma patologia. Se você tem diabetes, você não vai poder ficar comendo manga à vontade. Mas você pode comer manga. Só que com moderação, principalmente se for tipo 2. Se você, por exemplo, é uma pessoa que é hipertensa, tem que cuidar muito no alimento ali que você coloca sal. Porque sal também é um grande vilão, tá? Do nosso intestino. E se você é hipertensa, vai piorar mais ainda. Então, tomar frutas que, ou melhor, se alimentar com frutas que são mais aguadas, tanto para quem é diabética, quanto para quem é hipertensa, faz sentido. Voltando a falar. Frutas como melão, melancia, laranja. Sempre, no caso da diabética, muito cuidado nas porções. Mas podem consumir. E hortaliças ricas em fibras. As hortaliças são ricas em fibras. Por quê? Porque elas auxiliam muito no nosso trânsito intestinal. Então, elas têm na sua composição muita celulose. Sim, a celulose é uma fibra que o nosso organismo não vai digerir, mas ele vai auxiliar na limpeza intestinal. Então, é uma fibra insolúvel. É ótimo para limpar e retirar todo esse excesso de gordura que está no seu intestino. Já para limpar suas artérias, os flocos de aveia, no caso, poderia ser o de aveia, ou de algumas frutas, também vão fazer muito sentido, porque vão funcionar como se fosse uma vassourinha. No caso da aveia, beta-glucana, que é uma vassourinha, um flocos, aí uma fibra que auxilia a limpeza das suas artérias. Então, isso é muito bacana. Vamos, então, entender um pouquinho mais como identificar se você tem uma disbiose. Náuseas, vômitos, arroto, gases, distensão abdominal, ou seja, barriga inchada, inflamada, dores abdominais. Nós poderíamos também estar falando de gordurinhas acumuladas na região abdominal, abdominal, cansaço, dor de cabeça, candidíase de repetição, isso mesmo, esteratose hepática, diabetes tipo 2, hipertensão. Provavelmente, você pode ser, sim, uma candidata fortíssima a uma disbiose. Se os seus hormônios estão loucos, você aí está na menopause, calorão. Se você está sentindo aí um mal-estar, está sentindo queda capilar, provavelmente o seu intestino, nesse caso, deve estar inflamado. E sim, deve ter uma desordem intestinal, que você vai organizar com a alimentação que eu acabei de falar para você uns momentos antes, utilizando bastante as frutas, sementes, verduras e hortaliças. O que nós não podemos deixar também de citar é que você precisa utilizar água. Eu gosto muito de usar fitoterapia na reeducação alimentar. A fitoterapia é composta de shakes, chás, sucos, shots. É uma quantidade de água, normalmente, em cada composição. Então, você vai colocar em três litros de água, um exemplo, distribuídos nessa composição, entre o seu shake, entre o seu chá, entre o seu shot. E água normal, lógico. Então, você vai distribuir essa ingestão hídrica. Não adianta você comer muito floco de aveia e não beber água. Vai estar com o intestino preso, precisa beber água. Não adianta você também ir, por exemplo, comer muita aveia ou muita fibra e não beber um chá. Um chá, ele pode auxiliar na função de uma infecção urinária. Então, é importante utilizar chá, tá bom? Às vezes, você está sem energia, mas se você colocar um termogênico junto, associado, vai fazer sentido no seu dia. Por exemplo, aí, um gengibre, se você puder. Então, faz muito, né, sentido utilizar os chás do nosso dia a dia. Os shakes são uma das melhores maneiras. O shake, pra mim, é a melhor maneira de organizar uma microbiota, tá? Ele tem um resultado rápido, você vai no banheiro de forma rápida e limpa o seu intestino. E você faz o uso, pelo menos, aí, durante os dez dias, você vai ver uma melhora muito significativa. E resumindo, então, o nútrico, primeiro vamos entender. Se você come muita carne, carne vermelha, carne de frango, carne de peixe, ou mesmo ovos, porque você quer aumentar a quantidade de proteína, porque quer ganhar massa magra, tem mais compostos tóxicos nesses alimentos. Então, sim, isso é normal. Todo alimento vai produzir radicais livres. Porém, esse grupo vai aumentar a quantidade. Então, vai ter uma distribuição pior, né, uma pior distribuição de nutrientes no seu corpo e prejudicar o seu intestino. Então, fica aí, já, muito bem, é claro, né, no caso de proteínas, as carnes e o próprio ovo, o que que ele vai acontecer? Ele vai quebrar essa proteína para se transformar em aminoácidos para uma transformação proteica adequada. Então, não adianta exagerar que não é isso que vai ter o resultado que você deseja. O mesmo acontece se você ficar tomando muito whey, se você ficar tomando creatina, ou seja, você vai complicar, você vai com toda a certeza afetar o seu intestino. Outro processo é se você utiliza muito remédio. Então, ah, utilizo remédio para inflamação, para dormir, antidepressivo, ansiolíticos, né, eu utilizo muito remédio no meu dia a dia. Então, sim, vai afetar o seu intestino, tem que fazer uma reeducação para conseguir diminuir essa quantidade de fármacos e se concentrar no que realmente o seu corpo precisa, tá bom? Então, como é feito o tratamento? Primeiramente, você prioriza as gorduras insaturadas, que são gorduras de azeite de oliva, óleo de coco, amêndoas, castanhas, gorduras que chamamos boas para o seu organismo, como também, por exemplo, o abacate. Então, você pode priorizar esse tipo de gordura. Eliminar os queijos, ou melhor, não vou usar a palavra eliminar, diminuir a quantidade de queijos e laticínios. Outro processo importante é ter uma alimentação que tenha prebióticos, ou seja, que alimentam as bactérias boas. Vamos lá, chia, linhaça, mel, melado, eles vão alimentar essas bactérias. Poderíamos também estar falando dos flocos de aveia, flocos de centeio, arroz integral, quinoa, trigo em grão, são alimentos que são prebióticos, alimentam as bactérias boas. E também utilizar os probióticos, são alimentos que têm bactérias boas. Entre eles, nós poderíamos falar de kombucha, poderíamos falar dos picles, nós poderíamos falar de alimentos que são fermentados, do kefir, não quer fazer kefir de leite, por causa do leite, tem o kefir de água, uma alimentação mais rica em probióticos. Só que não se engane, não ache que o iogurte tem probiótico. Ele tem uma quantidade muito grande de conservantes, o iogurte natural, e vai te causar uma inflamação. Então, se você quer aumentar a quantidade de probióticos, são alimentos de forma fermentação natural. Aprenda a deixar um pouquinho mais fermentado, uma beterraba, você pode fazer em casa, um repolho, você pode fazer em casa. Então, cuidado com essa alimentação. Mas se você misturar, deixar descansando a chia e a linhaça, fazendo um iogurte mais vegetal, você também vai ter uma quantidade de probiótico para o dia seguinte muito bacana. Principalmente se estiver com alguma fruta. Alimentos ricos em fibras, feijões, grão de bico, lentilha, arroz integral, frutas e hortaliças, de maneira bem vasta. Você tem que colocar no seu dia a dia. E lógico, muita ingestão hídrica. Colocar uma quantidade de água, sim, que vai te auxiliar nesse processo, desinflamando o seu organismo e te trazendo resultados excelentes para que o seu corpo responda de forma simples, bem prática e bem eficaz. Deixando o quê? O seu organismo que estava inflamado, o seu intestino que estava inflamado, desinflamado e essa desbiose realmente agora sendo tratada em casa de uma forma muito simples, restaurando a sua microbiota e organizando os seus hormônios. Claro que eu vou deixar aqui um vídeo também sobre a questão de organização hormonal 100% natural. Quer aprender como fazer? Então, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar aqui pra você. E aí você segue e aprende como colocar os alimentos saudáveis para aumentar e estimular a progesterona e o estrógeno. De uma forma bem simples. O seu dia a dia e mulher deixar de ficar tão dependente dos remédios, dos fármacos e dos suplementos. E utilizar uma alimentação bem mais saudável e natural dada por Deus. Se você gostou desse vídeo, aproveita, curte, tá? Vai ser uma alegria pra mim. Deixa um comentário que eu vou responder todos os vídeos aqui do YouTube. Pelo menos eu vou fazer questão nesse início de canal de responder todos os comentários aqui do YouTube. Um tempinho, todos os dias eu vou estar respondendo. Outra questão muito importante é você seguir o canal. Trata de se inscrever aí, se inscreva no canal e clica nesse sininho para que você possa receber toda a notificação, tá bom? E logicamente compartilhe com alguém que você sabe que vai fazer sentido. Dá uma olhada na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo tem o meu programa chamado de Bem com a Balança. Se você quer que eu faça o seu processo de reeducação alimentar, aproveita. Porque esse programa foi feito para você, mulher, que deseja dar um passo a mais e uma mudança no seu estilo de vida. Ó, nós vamos estar juntinhas. E não deixa de entrar no meu grupo do WhatsApp, que também está abaixo, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo da Nutri. Tchau, tchau.